E aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou jogar um joguinho pra vocês que eu já não lembro o nome, tá aí no título, é... Gang and Grab, é... Fight and Grab, alguma coisa assim. Mano, é um dos jogos mais legal que eu já joguei na minha vida, é muito divertido, vocês não têm noção. Nós somos do time oeste, né? North, South, East, West. North, Sul, Leste, West. A gente é do time oeste e a gente joga contra o time leste. Então a gente sai da zona oeste, aqui os malocos, vida louca, entendeu? E vai encontrar com os caras da zona leste pra sentar porrada, resumidamente é essa parada. É sério. Então esse é o nosso time, essa é uma das capitãs, né? Esse é outro dos capitão, dos capitães, capitões, capitães... E esse é o outro que sou eu, que é o Malparido. Então cada capitão tem uma crew, tem um grupo de caras que você pode personalizar e equipar, o que é muito legal. Mas eu vou falar isso mais pra frente. Nosso objetivo aqui é roubar mais dinheiro das lojas do que ao gang do outro lado. Só que não para nisso, né? Porque uma hora as gangues se encontram, amiguinha. Aí o bagulho fica louco. A primeira coisa que a gente precisa fazer é lutar a arma. Então você tem que quebrar a porra toda aqui da vitrine da loja, certo? Daqui a pouco vai quebrar, ó. Quebrou, a gente clica o botão direito e roubei. Troquei o meu cano por uma machadinha. Aqui é um banco. Esse é o objetivo, é roubar as lojas que vendem itens de valor, certo? Então, ó, sou eu e tem a capitã da outra equipe ali, a Thumblade. A gente já tá quebrando aqui e vamos lutear a bagaça, certo? Ali em cima tem o placar. A gente tá perdendo por enquanto, velho. O que é perigoso. A gente tá descolando algumas peças de dinheiro que é muito importante. Vambora, isso aqui é life, a gente ainda não vai mexer nisso. Isso aqui é um boost de porrada. Tem mais um banco por aqui, ó. Vamos pegar esse banco aqui, ó. Tô ajudando. Vamos lá, vamos lá, galera. Esse jogão lá... Eita, começou. Chegou a 30. Essa é a hora que pega, ó. As gangues se encontraram, maluco. Agora é hora de sentar a porrada. Eu tô pegando o capitão dos caras aqui, ó. Se eu matar ele, GG. Boa, matei. Matei e finalizado, então. Matei e finalizado, cuzão. Peguei outro aqui. O cara aqui, ó. Pegou. Boa, pegamos. Pegamos, beleza. Beleza, matamos. Boa, destruí uma delas dos caras aqui. A gente tava em dois capitães. Os caras não tinham chance. Agora roubar. Lutear, lutear, lutear. Eles tão na frente ainda, velho. Bora, vamos roubar tudo que a gente conseguiu aqui da lojinha. Robamos. Vambora, 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 vambora. Aqui é um lugar pra dar upgrade nas armas. É muito bom esse pico aqui. Então você pegou as peças, você clica aqui. Eu vou dar o brain freeze. Que agora o meu martelo, além de bater, ele congela. Vambora, tá tendo treta aqui no meio. Vamos ajudar a galera. Depois de um tempo, são três rounds de loja, tá? Então você tem que roubar o máximo de lojas possíveis nesses três minutos. Peguei inimigo aqui, ó. A gente tem algumas ataques especiais também. Então, por exemplo, eu vou usar o meu... O meu spray de fogo. Só pra vocês terem uma noção. É uma das... Ih, delivery. Chegou delivery. Deixa eu matar os inimigos. Ó, já mandei spray de fogo aqui, ó. Olha o líder dos caras aqui, ó. Ai, tomei no cu. Tomei no cu, tomei grab. Tô com uma atiradora pra morrer. Fudeu. Fudeu, morri. Foda a puta, ele achou uma atiradora de prego, mano. Caralho, que difícil, velho. Foi esse cuzão aí que me matou. Minha gang continua ali até eles morrerem. Eles não respawnam, tá, galera? Então, a gente respawnou aqui. Vamos correr lá. Caiu o loot em algum lugar. Eu não tava pronto pra treta. Meu brain freeze não era forte o suficiente ainda. O pau terminou de comer ali. Aqui tem um rosinha. O que que é o item rosinha aqui mesmo? Tá, a gente tem life por aqui. Vamos ficar aqui pelo meio, mano. Vamos tentar tomar o meio do campo aqui. Ih, os caras foram atacar a nossa loja lá, cuzão. Opa, tem um bobão perdido aqui, ó. E agora? Deixa eu dar uma finalização. Ai, errei a finalização. Ai, errei. Cacete, beleza. Nós matamos. Valeu a recompensa. Vambora. A treta tá aqui. Oh, que bobão, que bobão, que bobão. Ih, correu. Me passou. Ai, errei, cacete. Minha energia acabou mesmo, então vambora. Deixa quieto. Aqui, ó. A treta tá comendo aqui, ó. Vamos ajudar o nosso time. A gente tem... Ah, a gente tem esquiva. A gente tem uma porrada de coisa. Esquiva, bloqueio... Filho da puta. Que coisa dessa vez? Vamos dar spray de fogo aqui, ó. Ai, cuzão. Ele tá sendo ajudado ali. Peguei. Ai, não, não, não. Falta um hit nele. Se eu matar o capitão, já era. Boa, boa. Matamos o capitão. Agora os lacaios morrem rápido. Beleza, matamos geral. Vambora. Tô me esperando a terminar. Meu time mandou mal nessa aqui. Ah, aqui tem arma, aqui tem arma, aqui tem arma. Ah, é só pegar, é só pegar. Calma aí. Beleza. Quando você pega algumas armas que você não consegue usar, ela vai pra alguém do seu time, né? Então, por exemplo, eu peguei ali um negócio de tiro. Meu carinha, meu personagem não usa essa bagaça. Então, ele deu pros caras do meu time. Vamos continuar luteando a cidade aqui. Ver se eu encontro mais alguma lojinha. Apesar que faltam 10 segundos. Já vai abrir as lojas aqui do meio. Se não me engano, tem uma loja grande aqui pra roubar. Pegamos, pegamos. Deixa eu meter aqui um cheio de fogo nos caras. Hum, tem dois líderes, fudeu. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Chamei todo mundo, chamei todo mundo. Vamos matar os pião primeiro. Beleza, tem que matar os caras bosta antes. Beleza, comemos, comemos. Aqui tem loja, aqui tem loja de armas. Vambora, vambora, vambora. Vamos deixar meu time com besta, bora. Aí, ó. Bom, beleza. Dei uma besta pro meu time, a outra não dá pra dar. Vambora. Banco. Vamos focar no objetivo que a gente tá perdendo em dinheiro. Tem um banco aqui, ó. Ih, caralho. Aqui, 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 aqui. Eu tô com o Speed Fall. Vamos chegar aqui assim, ó. Chegou outra gangue, chegou outra gangue. Ai, eu morri, velho. Puta, chegou dois líderes ali, é foda, mano. Não pode morrer. Esse jogo aqui não pode morrer. Tem que tomar muito cuidado. Tem as máquinas de boost pra pegar. É importante pegar elas. Ai, a mina também. Essa mina aí só pensa em roubar os bagulhos. Bom, é importante que tem uma pessoa sempre luteando dinheiro, né? Vambora. Eu tô perto de uma loja por aqui, ó. Cara, eu não podia ter morrido, velho. Eu morri duas vezes, mano. Na minha primeira partida eu não morri nenhuma nesse jogo. Errei o lado ainda, ó. Pra piorar. Tô full de life. Aqui tem uma lojinha. Vamos roubar isso aqui. Vamos roubar isso aqui. Vem, 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 vem. Tamo ganhando. A gente tá ganhando, mano. A gente tá com mais dinheiro. Vambora. Olha isso. Que jogo foda, mano. Os gráficos são bonitos. Ele tá mexinho. Eu vou deixar o link aí na descrição. Eu achei insano. Eu achei esse jogo do nada. No meio da madrugada. E eu pirei, velho. Ele é muito divertido, mano. Vambora, 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 galera. Vambora, galera. Ó, os caras deram a volta. Eles estão pegando o último bunker. Eles estão atrapalhando um time meu. Tá, eu preciso de upgrade pras armas, mano. Eu preciso de arma melhor. Tamo terminando de roubar. A gente tá um pouco na frente de dinheiro. Vambora. Morrer é ruim, porque além de um tempo que você não dá lucro pro seu time, você acaba... Ih, delivery. Delivery, delivery, delivery. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Peguei isso aqui, é o boost de velocidade. Ah, não. Damage. Peguei boost de damage. Aqui é o de velocidade, não é? Deixa eu ver. Ah, não. Armor, boa. Ali, 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 ali. Opa, machadão. Beleza, consegui dar machadão pra alguém. Esses boosts aqui são muito importantes de pegar, velho. Hum, ferrou. Matar os lacarres. Foca nos lacarres. Nossa, finalizei. Boa, boa. Matamos um líder. Muito dinheiro. Vem, 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 vem. Pegamos. Boa, dois mil e dinheiro de dinheiro, garoto. Boa, Alex. Esse aqui eu já peguei, beleza. Já tem cara equipado. Tem treta aqui, tem treta aqui. Vamos pra treta, vamos pra treta. Eu tô sem vida. Mas eu vou pra treta antes. Porque o bagulho aqui tá louco. É, tá na hora do show mesmo, mano. Tá na hora do show. Boa, dois mil e dinheiro de dinheiro. Boa, dois mil e dinheiro de dinheiro. Agora aqui, ó. Fire ele. Gravei, gravei o machado na cabeça. Vem, 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 me ajuda aqui, me ajuda aqui. Congelou, congelou, congelou. Ele tá bem mais forte que o ex-jiga da puta. Nossa, eu tô arrebentando o maluco na porrada, velho. Busão. Aqui, 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 aqui. Eu gosto de chegar, viado. Eu gosto de chegar e tacando spray de fogo na cara, mano. Tomei choque, tomei choque, tomei choque. Eu achei ele super perigoso. Ai, líder, líder não, líder não, líder não. Lá aqui ficou foda. Pera aí, vamos dar uma recuada, vamos fazer assim, ó. Esse cara tá com o pé na cola. Vem, 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 vem. Pega esse aqui, pega esse aqui. Morreu. Boa. Boa, boa, boa. Secamos, secamos, secamos os caras na porrada. Beleza. Ai, ai. Olha que engine maneira, velho. Finalizei. Beleza, último round. É o round mais precisivo. Banco não. Ih, banco, banco. A galera foi no banco. O banco é o que vale mais dinheiro aqui, velho. Não era o momento pra vir, mas beleza. Vamos focar nesse cara aqui, ó. Ele tá separado dos outros guardas. Taquei fogo neles, beleza. Só pra distrair. Morri, velho. É muito difícil. No último etapa, libera as lojas que mais valem dinheiro. Uma dessas lojas é o banco. Se você matar esses três guardinhas, você quebra aquela porta e você rouba muito dinheiro lá dentro. Isso aqui pode virar o jogo. E isso que é mais da hora. É tipo um Nexus, tá ligado? Mano, olha isso. É tipo um super mob de porradaria. Olha os cara de 12, velho. Olha os cara de 12, cuzão. Eu não tenho mais arma pra equipar, não. Eu precisava subir mais um nível de arma. Eu tô fraco com arma. Tem uma lojinha sendo roubada por aqui, então eu vim por fora porque tem uma lojinha que dá pra roubar por aqui, ó. Ali tem boost de vida. Mano, mano. Que jogo, né, brother? Meu Deus, que coisa fenética. Aqui, ó. Vamos nessa aqui. Ih, boa, cuzão. Tem upgrade de arma, velho. Essa arma é muito boa. Mas beleza, vambora. Caguei pra arma. Tem cara roubando uma lojinha menor ali. Eu tô roubando a loja grande sozinho. Só vai de ajuda. Tem que ficar clicando. Pensei que daria pra segurar, mas não dá, não. Eles tão quase virando, mano. E eles tão quase batendo e quebrando o banco lá. Vem, vem. Me ajuda aqui, querido. Me ajuda aqui. Boa. Eles vão pegar o banco. Fudeu. Se eles pegarem o banco, fudeu. Até pra roubar talento, mano. Eles tão pegando o banco. Fudeu. Tem delivery vindo. Eles tão passando na gente porque eles roubaram o banco, velho. Os caras roubaram o banco, fudeu. Pra compensar isso aqui vai ser muito difícil, velho. Beleza, peguei a espingarda pronta, os caras do meu time. Aqui tem boost. E tem delivery chegando aqui. Vou pegar a health aqui. Ah, não precisa não, mas tudo bem. Ó os caras saindo do banco ali, ó. A gente vai precisar compensar muito, velho. A gente vai precisar dar muita sorte agora pra ganhar isso aqui. Bora. Beleza, pegamos. Tem delivery tá rolando aqui, ó. Tem delivery tá rolando aqui. É um banco. Ai, tobei. Não posso morrer, não posso morrer. E aí, check it out. Come to all. Peraí. Vou evoluir minha arma, vou evoluir minha arma. Pô, a garota, essa arma agora ficou muito forte. Não, 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 não. Não, não, não. Liguei não. Fudeu, fudeu, fudeu. Pô, ó, tô pegando os Minions antes, tô pegando os Minions antes. Que vitória, mano. Que jogo de foda, caralho, ó. Mano, taca de like. Taca de like. O jogo é novo. É indie. Não é sucesso. Compartilha. Vamos fazer esse jogo bombar. Imagina todo mundo jogando essa bagaça. Que foda. Mano, três gang. Eu, Estelinha e Drizzi. Contra você e dois brothers seu. E esse bom Adminion. Meu Deus. Que jogo. Que jogo, velho. Eu fui o cara que mais pegou dinheiro do meu time. 21 mil. Carreguei, viado. Matei oito líderes e 38 soldados. Muito foda. Se você gostou e se você quer mais, clica no joinha. Mano, compartilha. Que bagulho é top, cuzão. Vamos longe desse joguinho. É nóis. Beijo. Conto com vocês, velho. Quero, mano. Quero estourar mais de 20 mil likes nessa porra. Vamos trazer jogo. Mano, vamos já livrar esse jogo, velho. Que ele é muito bom. Tamo junto, mundo. Cadê nóis? Fui.